Oi gente, olha eu por aqui mais uma vez, né? Esse vídeo aqui é uma extensão do vídeo que eu liberei hoje pra vocês das novidades da semana, no caso reposições da semana, né? Porque não tá tendo novidades da semana. Agora esse aqui eu vim fazer exclusivo, só ele, porque esse fornecedor vai ser aberto e aberto pra vocês. Vocês ficam falando que eu não faço, que eu não faço fornecedor pra vocês, pois esse aqui eu vou passar porque esse aqui, gente, eu amei tanto, 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 que vocês, como os meus seguidores maravilhosos que são, merecem, tá? Esse fornecedor aqui, gente, eu já vou falar, ele não faz correio, porém eu já falei pra vocês, no Moda Center, gente, tem muita excursão, mas muita excursão mesmo, então é só perguntar pro próprio fornecedor que às vezes ele sabe alguma que vai aí pra sua região. E outra, quem tem a minha lista, lá nos destaques tem duas bolinhas lá, tá? Falando sobre transportadora, tá? Que eu coloco as transportadoras que eles mesmos me passam, tá? Que eles mandam por essas transportadoras. Então é só você que tem a lista, dá uma olhadinha. E quem não tem, pergunta pro fornecedor, tá, gente? Porque esses dias a minha cliente perguntou pra um fornecedor, ele passou pra ela uma transportadora, se eu não me engano é, acho que é Jadlog, uma coisa assim, eu não sei o nome certinho, não. E ela tá recebendo as peças dela lá em Campinas, feliz da vida, tá? Então é só questão de comunicação, tá bom, gente? Ó, mínimo de peças, oito peças, tá? Ele manda oito peças, as peças dele, gente, só abrindo pra vocês verem. Eu vou abrir e aí vocês vão ver que peças maravilhosas, tá? E outra coisa, eu vou fazer provador também com essas peças, tá? Vou liberar o vídeo junto com o provador, pra vocês verem no corpo como que fica, tá bom, gente? Então, se você chegou aqui neste canal abençoado, já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra me incentivar, pra eu ficar feliz e querer cada vez mais soltar vídeo aí pra vocês, tá? Não esquece de sentar o dedinho aqui, não deixem de se inscrever aqui nesse botãozinho e já... Ah, ativar o sininho, lógico, né? Porque sem o sininho você não vai saber, o YouTube não vai te notificar falando que eu tenho vídeo novo no canal, tá? Então, faz esse checklist aí, ó, joinha, se inscreve, sininho, tá bom? Chega de lero-lero, bora lá pro vídeo, né? Esse... vou rodar a vinheta, tá? E já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, voltando aqui, né? Então, amores, esse aqui eu tô deixando aberto, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu gostei muito dele, né? E pra trazer fornecedor aberto, tem que ser aquele fornecedor, né, gente? Que facilita, né? Peças boas, bonitas, ele pede somente oito peças, tá? Ele entregue todas as instruções, tá bom, gente? Se vocês querem comprar com ele, é só me chamar no WhatsApp, que eu passo pra vocês o link pra entrar no grupo dele e o telefone dele. Ele é uma pessoa super gente boa. Eu fui lá, comprei as peças da semana... duas semanas atrás, né? Inclusive, eu ainda tenho uma na loja, ó. Gente, a única peça que sobrou desse fornecedor foi essa calça aqui. Dessa aqui eu trouxe duas. A única que sobrou foi essa aqui, tá? E eu já falei pra vocês, né, da qualidade das peças dele. Então, se você gosta de peças de qualidade, tá? Se você tem uma loja aí que gosta de peças de qualidade, peças que dá aquela cara, assim, de loja boutique, né? Ó, esse fornecedor aqui é o caro, tá? Vou abrir aqui com vocês, ó. Essa semana eu comprei, se eu não me engano, foram oito peças, tá? E eu vou abrir aqui e mostrar uma por uma, porque eu fiquei apaixonada nas peças dessa semana, meninas e meninas, né? Eu tenho que parar com essa mania, né, gente? Falar só meninas. Porque um inscrito meu já me corrigiu. Ele falou, não, ó, você tem muito menino também que tu segue. Então, é isso aí, meninas e meninos. Ó, já abri, tá? Vamos conferir. Oito peças, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito peças. Agora, eu vou mostrar o que foi que eu comprei essa semana. Sempre que eu peço, gente, eu olho muito as peças que eu já tenho na loja pra fazer conjunto, né? Não adianta a gente pedir aquele tanto de coisa, tudo, né, sem era nem beira de cor e ficar tudo misturado. Então, tem que pedir pra formar pares, tá, gente? Pra fazer conjuntos na sua loja, pra você poder formar uma vitrine bonita. Então, ó, eu quase não tenho essa cor aqui. Ó, são poucas peças, tá vendo? Tem essa, essa e acho que só. Porque as outras já saíram. Então, eu já pedi essa semana esse conjuntinho. O babadeiro, minha gente, olha que lindo. É uma blusa e um short. Olha o bolso desse short, minha gente. Ó, ele é modelo tipo alfaiataria no crepe duna. Ele não amassa, ó. Vou apertar aqui pra vocês verem, gente. Olha isso. Fica perfeito. Aqui atrás ele tem esse elástico, tá? O acabamento dele, gente, é impecável. Olha esse bolso, tá? E detalhe, gente. Esse crepe aqui, ele não fica transparente, tá? Esse aqui, ele não é forrado e nem precisa. Porque eu já vendi a calça. A outra calça dessa aqui, ela não era forrada. E a cliente levou feliz da vida porque não ficou transparente. Ó, tá? Eu vou fazer provador, lógico. E é um conjuntinho. A parte de cima é essa blusinha aqui, ó. Babadeira. Com esses botões. Que até nisso eles prestam bastante atenção na hora de fazer, gente. Que são botões combinando com a cor da roupa, ó. A corzinha dele é um lilázinho bem clarinho. Ele é um pouco assim, tipo meio acetinado o botão, sabe? Assim, bem bonitinho. Ó, ela tem essa golinha aqui que dobra. Olha que linda. É uma gola dupla, ó, gente. Que gracinha. E é no mesmo tecido do short, tá? Crepe, duna, sem amassar. Que eu amei essa coisa de não amassar. Ó, principalmente porque eu passo todas as roupas da loja. Então, é um conjuntinho. Olha que fofo esse colô. Minha gente. Isso não é uma cara de loja de boutique? Tá? Então, eu pedi essa cor aqui, que é linda. Pedi também... Deixa eu ver aqui o outro. Que foi que eu pedi, que nem eu lembro mais. Porque eu peço tanta coisa, né? Ah, gente. Ai, eu amei esse aqui, viu? Ó. Esse aqui também é um conjunto. A blusa dele, meninas, é desse jeito aqui, ó. Parece uma musclete, né? Ó. Ele tem um elástico aqui. Deixa eu descer um pouco esse telefone, que ele tá tão alto, que até eu não tô conseguindo ver direito. Ó. Ele tem, gente, esse elástico aqui, ó. Tá? Ó. Que fica aqui, na cintura, tá bom? Ele tem esse babadinho aqui, que fica lindo, ó. Parece uma ombreira. No crepe também. Eu pedi duas cores iguais, porque é pra fazer vitrine, tá, gente? Gente, ó. Qualidade, gente. A costura. Eu olho muito isso, tá? Aquela costura que fica retinha, ó. Tá? Que não tem fio soltando. A parte de dentro, ó. O acabamento da parte de dentro. Ele é todo acabado, bem acabadinho. Mas olha só. Que gracinha. Esse aqui é a blusinha, tá? E agora eu vou mostrar o short. O shortinho também é daquele estilo lá. Porém, diferente, porque esse botão aqui, ó. Ele é encapado, tá? Ele abre, tá, gente? Ó. E tem zíper, tá? Ó. Aquele outro não tem. Aquele outro... Deixa eu ver se tem zíper. Tem também, gente. Ó. Tem zíper também, tá? Os dois tem zíper. Ó. Ele veste bem. O tecido é grosso, tá, gente? Não fica... O tecido, ele não fica transparente, tá bom? Ó. E tem elástico atrás. E tem esse bolso aqui também, ó. Esse bolso... Tipo um bolso faca, né? Ó. Tá? Olha a costura dele. Que linda, ó. Perfeita. Eu gosto de coisa bem feita. Esses dois foram os conjuntos, né? Que eu amei demais. Também... Pedi um laranja berrante. Porque minhas clientes amam laranja, ó. Esse aqui é no mesmo modelo da blusinha cropped, ó. No laranja, tá? Porque eu tenho peças laranja aqui na loja. Que não dava pra fazer... Aliás, tem peças não. Tem uma ou duas peças laranja aqui na loja. Que não dava pra fazer vitrine de nada. Aí eu pedi na cor laranja. Que essas cores estão bem chamativas agora. Esse modelinho aqui, se eu não me engano, gente. Ele é um modelinho do shortinho da Zara. Se eu não me engano, tá? Olha que gracinha. E a parte de cima dele é aquela blusinha também. Estilo cropped, ó. Ele tem outros modelos também. Ele tem com camisa. Ele tem calça com regata. Ele tem vários modelinhos lá. E... Deixa eu... Ai, deixa eu botar aqui. Mas o que eu mais amei foi esse aqui, gente. Porque aqui na loja, as meninas gostam bastante desse modelinho de cropped, sabe? Soltinho, assim. E o que eu achei mais lindo nesse conjunto foi essa gola aqui. Olha que coisa mais linda. Ela é uma gola que ela vem dupla, gente. Olha que bonitinho, ó. A cor é tão forte que até dá uma... Dá uma estourada aí, né? Ó. Mas dá pra ver, né, meninas? Isso aqui é uma gola só, tá? Só que ela é um por cima da outra, ó. Aí acaba dando essa impressão de que são duas golinhas dando aquele charme na peça. Vou fazer provador pra vocês, tá? Aí, gente, eu tava com pedido, né, de calça, pantalona. Ah, meninas, veio também, ó. Esqueci, gente. Vê esse aqui também, ó, no verde. Eu pedi dois, tá? Vê esse aqui no verde. A mesma coisa daquele outro, tá? Se pedi dois de cada. Ó, o verde. Que é aquele que tem o elástico aqui, né? E faz um croppedzinho. E ele... Também vem o shortinho, a mesma coisa, tá? Botão encapado. Elástico atrás, ó. Ele estica, tá? Dá pra vestir aí. Se eu não... Olha, se brincar, gente, deve dar pra vestir aí até um G, tá? Depois eu vou experimentar. E agora sim, vem as calças. As calças... Veio uma no rosa. Ó, veio uma no rosa. Ai, gente, tá estourando a cor, ó. Essa calça, meninas, ela tem elástico aqui atrás, ó. No crepe duna. Forrada, minha gente. Olha isso, forrada, tá? Ó. Bolso aqui na lateral. E essa aqui eu amei tanto, gente, Que eu pedi ela no rosa. Porque a rosa daqui da loja vendeu. No verde. Olha a verde, que coisa mais linda. A cor dessa calça, ó. Elástico atrás. Gente, as clientes que compraram a minha loja foram do tamanho G, G, hein? Ó. Ela veste até um tamanho G. Ela tem forro, tá? E olha que caimento a calça, gente. Olha isso. O cos dela é um cosinho, gente, que ela é mais durinho, tá? Fica mais encorpadinho, assim, sabe? Ó, bolso, faca. Tem essas preguinhas aqui na frente. E eu tô mostrando os detalhes pra vocês olharem perfeitamente como que é a peça, tá? Aquele crepe que veste bem. A gente fica tão alongada, né, gente? Com essas peças, assim, de calça. Essas calças. Detalhe. Dá pra usar com cropped. Dá pra usar com t-shirt. Fica super lindinho, tá? Com tênis e com sandália de salto alto. Tá, meninas? Ó, essa aqui também pedi novinho. Olha que linda é essa, gente. Ó. E a próxima é a preta, tá? Essa preta aqui só veio uma. Mas eu já me arrependi que eu não pedi mais, meninas. E a preta, mesma coisa, tá? Ó, aqui, elástico, forrada, tá? E... Ó. Esse fornecedor aberto pra vocês, tá? Então, foram, ó... Foram oito peças, tá? É, aqui na loja, gente, quando aparece cliente querendo comprar as peças separadas, tipo os conjuntos, eu vendo, tá? Eu vendo porque eu ganho até mais do que se eu vendesse só a parte de baixo com a parte de cima. Então, eu sempre vendo. Mas, assim, o intuito é vender o conjunto, né? Mas se aparecer alguém querendo, meu amor, não perco. Vendo de jeito nenhum. Porque dá certo. Essas peças, elas casam entre si, então dá pra fazer aí vários lookzinhos, tá? E eu vou fazer o provador, tá bom, gente? E assim que eu fizer o provador, já coloco nesse vídeo só pra vocês, tá? Quem quiser esse fornecedor aberto, é só me chamar no WhatsApp. Onde que tá o WhatsApp, Cláuana? Na descrição. Primeira coisa escrita na descrição é o meu WhatsApp. É só me chamar lá. Eu não vou divulgar aqui, gente, porque tem gente da minha cidade que me assiste, tá? Mas, eu divulgo pra vocês lá no meu WhatsApp. É só me chamar, falar, Cláuana, eu quero fornecedor aberto. Não esquece de me dar aquele apoio, né? Aquela força de falar que foi pelo canal, tá bom, gente? E espero que vocês comprem aí, porque vocês vão gostar muito, tá? Quando vocês me pediram fornecedor aberto e eu abrir aquele do shorts, de se re... Nossa, gente, o que teve de procura lá no meu WhatsApp. Então, eu espero que eu esteja ajudando vocês aí, ó. Essas aqui foram as peças que eu comprei, tá bom? Ó, tá? E agora eu vou continuar aqui, né, no meu serviço. Anotando tudo, colocando preço, fazendo o provador. E assim que eu terminar o provador, eu vou editar esse vídeo e vou postar pra vocês, tá bom? E é isso, tá? Beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui! Tchau!